A ponte em questão está localizada na MT-322, antiga BR-080, e fica a 160 quilômetros da cidade de Matupá, região nortão do estado de Mato Grosso, e há cerca de três meses está interditada em virtude das condições da estrutura, que estão bastante comprometidas, colocando em risco a trafegabilidade pelo local. Com a interdição da estrutura, um desvio foi feito na rodovia estadual para não bloquear o tráfego no local. Porém, a situação, segundo produtores, era temporária, até o conserto da estrutura comprometida. Segundo moradores próximos da área, 90 dias já se passaram e nada foi feito para resolver a questão. O temor do setor produtivo é o período chuvoso, que se aproxima e pode deixar a região isolada, uma vez que eles acreditam que o desvio não irá suportar o aumento do nível do rio e a sua vazão. Procurada para comentar a situação, a Secretaria Estadual de Infraestrutura reconheceu a interdição da ponte e disse em nota enviada à redação que o estado firmou uma parceria com a Associação de Produtores da Santa Emília para o conserto da estrutura. Ainda em nota, a pasta explicou que já segue em trabalho de mobilização para resolver a situação e que, segundo eles, deve ser solucionado antes do final do ano. Sobre o andamento das demandas colhidas em março durante o estradeiro na região, a assessoria da CINFRA não informou sobre o andamento das demandas. No primeiro semestre de 2015, em março, uma comitiva formada pelo secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Duarte, o deputado estadual Baiano Filho, prefeito e lideranças do Araguaia, percorreram o trecho e, na época, se comprometeram a analisar a situação e apontar soluções para as demandas colhidas. Porém, até o momento, não houve avanço nessas questões. Legenda Adriana Zanotto